Olá, o AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos de hoje. Faturamento com exportações de frutas no Brasil ultrapassou 1 bilhão de dólares em 2021. Aumento de 20% comparando com o ano anterior. Começa a colheita de soja no sudoeste do estado, mas teve produtor que precisou adiar a colheita por conta da umidade da lavoura. Casal que decidiu apostar na produção de leite de cabra está entre os produtores escolhidos para fazer parte de um projeto da Emater para incentivar as pequenas agroindústrias. E ainda o resultado de uma pesquisa para desenvolvimento de uma variedade de limão siciliano adaptado ao clima da região centro-oeste. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. O Brasil bateu mais um recorde em 2021. A exportação de frutas cresceu 18% em volume e 20% em faturamento, que ultrapassou 1 bilhão de dólares. O setor comemora e a expectativa para 2022 é de que os números sejam ainda mais animadores, já que tem novos países interessados em comprar a nossa produção. Acompanhe comigo aqui na reportagem do Leonardo Gonçalves. A fruticultura brasileira está comemorando os bons números conquistados pela exportação. O setor alcançou a marca de 1 bilhão de dólares em exportações de frutas em 2021. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas, o Brasil enviou para o mercado internacional cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de frutas. Isso representa 18% a mais em volume registrado que em 2020. O faturamento foi surpreendente. 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Crescimento de 20%. Você leva a fruta para qualquer lugar e também o que você faz com a fruta. A fruta hoje está inserida na salada, são doces, ovedes, sucos, enfim. Aí o céu é o limite para o que fazer com a fruta. Então eu acho que isso fez com que a nossa produção de fruta de exportação aumentasse cerca de 20%. As frutas mais exportadas são manga, uva, mamão, melão e limão. A manga está no topo da lista. Foram embarcadas cerca de 272 mil e 500 toneladas. Isso significa um aumento de 12% em relação à venda de 2020. Já em relação aos aumentos percentuais, destaque foi para a maçã, com rendimento em dólares de 79% a mais que em 2020 e 58% em volume exportado, totalizando 99 mil toneladas de maçã vendidas ao mercado internacional. A uva foi outra fruta que registrou um grande aumento nas exportações durante o ano. Segundo a Abra Frutas, a uva teve crescimento de 55% em volume e 43% em valor. Mamão, limão e melão também tiveram crescimentos significativos. Tem várias etapas que você precisa fazer da fruta, desde a colheita até a embalagem. Então, a fruticultura gera bastante emprego, principalmente também aqui no Nordeste. E que esses empregos são muito importantes. E na hora da embalagem, é muito importante dizer a vocês todos que existem os packing houses. Os packing houses são os lugares onde você embala a fruta para você vender para o mercado interno, para você exportar, e eu quero dizer que a grande maioria das pessoas que trabalham nos pack houses são mulheres. As frutas produzidas no Brasil vão para vários países. 70% do total exportado atendem o mercado europeu. 15% são vendidos nos Estados Unidos. 10% vão para a Inglaterra. E os outros 5% atendem países menores. O setor está comemorando, já que alguns países sinalizaram interesse em comprar frutas produzidas aqui. Estamos também trabalhando, Leonardo, para abrir mercado. Uma semana atrás, tivemos uma grande notícia, abrimos o mercado do Chile para o limão. O país hoje possui um limão Taiti chamado, muito bom, de excelente qualidade. E nós vamos entrar também aí no mercado do Chile. É uma exportação tanto quanto mais tranquila, porque não vai precisar de navio, nada, de carreta mesmo, que o Chile se avizinha ao Brasil, e estamos numa luta. Estamos agora também muito na expectativa de abrirmos a uva para o mercado chinês. Tudo isso reforça que o Brasil é importante produtor e fornecedor de alimento para o mundo. O Brasil é muito rico, né, gente? Graças a Deus a gente tem. Olha, você vai ver agora o exemplo de sucesso na produção de leite de cabra. Um casal de Brasília que decidiu apostar nessa atividade está entre os produtores rurais escolhidos para participar de um projeto da Emater do Distrito Federal, que oferece atendimento especializado para pequenas agroindústrias. A ideia é melhorar a qualidade da produção e a segurança do alimento. Márcio Freire. A paixão pelos animais começou há 30 anos, quando seu Aurelino deu de presente duas cabras para a esposa. Logo que eu casei, eu dei para a minha esposa duas cabras, glória e vitória. E daí a gente, naquela época, começou uma criação. Acabou que nós adquirimos um reprodutor e elas foram procriando, e a paixão foi aumentando, e a gente acabou produzindo por nove anos, paramos por outros motivos, e agora que nós estamos aposentados, resolvemos retomar, que é o que está sendo a nossa motivação para a nossa vida daqui para frente. Hoje são mais de 50 animais que o produtor cria nessa chácara de quase 6 hectares no núcleo rural do Lago Oeste, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. O galpão é dividido em duas partes. A primeira com os animais jovens e os reprodutores. E a segunda parte, essa aqui onde nós estamos agora, que são as cabras em produção. Ou seja, aquelas que estão produzindo leite. Para se ter uma ideia, elas são alimentadas três vezes ao dia, com ração e muito feno. A minha expectativa é que a gente produza até uns 200 litros dia. Mas isso não aumenta o número de animais, e sim melhorando a qualidade dos animais. As cabras são ordenhadas duas vezes ao dia. São cerca de 100 litros de leite por dia, que se transformam em vários tipos de queijos e pães. Tudo é vendido em estabelecimentos comerciais do DF e Goiás. Produzimos o leite de cabra pasteurizado, com sabor excelente, que é um leite que tem um manuseio, uma higiene muito grande na produção. E os derivados, que nós produzimos três tipos de queijo meia cura. E um chama Brasília, que foi criado pelo meu marido, tem um sabor muito especial. E tem o Alpino, em homenagem às cabras, que elas têm origem lá dos Alpes. E também nós temos o Candango, que é um queijo meia cura, que foi a Maté que começou. Então a gente faz o tipo Candango, que também é maravilhoso, com leite de cabra. Além dos queijos que nós fazemos frescos. O negócio tem dado tão certo, que o agricultor em breve vai aumentar a área para o processamento de leite. Com isso, a capacidade pode chegar a 700 litros por dia. Além da água indústria, o produtor vai investir no turismo rural, com a abertura dessa loja para vender os produtos. Está finalizando a construção, devemos inaugurar nos próximos 15 dias. Aumenta muito a nossa capacidade de processamento, para uns 700 litros dia. Para potencializar o negócio, a família tem o auxílio de técnicos da Maté DF e tem dado certo. A Maté é uma parceira, uma parceira de peso. Porque em nenhum momento eles nos deixaram de atender quando nós precisamos. E todos nos atendem de uma forma, posso dizer, até carinhosa, de tão forte que é o atendimento. E recentemente, a agroindústria do seu Aurelino foi uma das 20 selecionadas pela Maté para participar de uma iniciativa que pretende melhorar a qualidade da produção e a segurança do alimento que chega até o consumidor final. Cada produtor, cada agroindústria vai ter uma demanda específica e essa demanda vai ser sanada e acompanhada durante todo o ano. Treinamentos contra boas práticas de fabricação, desenvolvimento de manuais de PPF, pessoas que vão precisar, estruturas que vão precisar muitas vezes de orientação como desenvolver um novo produto ou melhorar o produto que já existe. Tabelas nutricionais, depende de cada uma das situações. Como é bom a gente ver essa variedade, né? A gente vê que existe esse leque. Como é gostoso do meu leite de cabra, né? Eu adoro. Olha, a produtividade no campo está cada vez mais atrelada ao investimento no maquinário agrícola. Mas o produtor que pretende comprar máquinas mais modernas, além de pagar caro, o produtor sabe muito bem disso, tem que entrar na fila também. O Carlos Magno conta isso pra gente. Renato é produtor rural e tem fazendas em Goiás, Tocantins e Pará. Esse daí foi o último trator que a empresa dele comprou. A entrega demorou quatro meses e olha que a previsão era de sete meses. Nós conseguimos, através de uma desistência, receber um trator com 90 dias de espera, mas não é o de praxe no mercado, né? Nesta empresa de máquinas agrícolas, a espera por um trator de médio porte varia de seis a oito meses. Esta colhetadeira está sendo preparada para a entrega um ano depois da compra. O agronegócio vive um momento ímpar, né? Assim, a alta do preço da soja e do milho, isso tem remunerado bastante o produtor, né? Hoje, as margens aí do produtor, em torno de 28% a 30%, e isso deixa disposto a investir em máquinas, né? O mercado brasileiro de máquinas e equipamentos agrícolas movimentou mais de 40 bilhões de reais em 2021. 43% a mais do que no ano anterior, acima das expectativas, que era de 20%. E a tendência de crescimento continua. Para 2022, a princípio, estamos estimando um aumento de 5% nas vendas, que seria um excelente ano, porque a base de comparação é muito grande. Porém, a seca que está atualmente no sul deve alterar esses números e nós vamos reavaliar para frente para ver se esse número vamos manter ou provavelmente diminuir. A produção de máquinas agrícolas também foi afetada pela crise de insumos, que atingiu vários setores da economia por causa da pandemia. Existe fila de espera até para peças de reposição, aumentando ainda mais a demanda e os custos. Existe uma demanda grande por máquinas e implementos agrícolas e houve uma redução dessa oferta. Consequentemente, filas de espera para produtores receberem a sua máquina para a sua produção agora na safra 2021-2022 e possivelmente podemos ter um impacto na 2022-2023. Então, todo esse cenário de maior demanda com uma menor oferta tem causado essas filas. Lembrando também que na questão de serem produtos que têm sua origem na importação, o fator cambial influencia demais. Outro problema é a falta de mão de obra para operar essas máquinas de última geração. O salário de um mecânico varia de 6 a 12 mil reais por mês e está faltando gente para trabalhar. Hoje a gente tem uma demanda grande para a contratação de mecânicos, mecânicos agrícolas e a gente não encontra esse profissional hoje no mercado. E agora o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. Olha, Goiás é o nono produtor de bananas do país. Como a terra propícia para o cultivo, o Estado tem um grande potencial de crescimento de mercado para essa fruta, que é uma das favoritas do brasileiro, né? Quem não gosta de banana? E é por isso que no próximo dia 4 de fevereiro o Senar Goiás realiza o primeiro simpósio goiano de bananicultura. O Flávio Henrique Silva, diretor técnico do Senar Goiás, está conosco e vai nos contar os detalhes. Flávio, bem-vindo. Obrigada pela participação. Conta para a gente o que vai ser apresentado nesse evento. Bom, nós vamos tratar de temas relacionados desde a produção e sanidade de mudas até a colheita, pós-colheita e comercialização da banana, né? Com os principais pesquisadores e consultores do mercado hoje. Ô, Flávio, é verdade que o Estado de Goiás tem um grande potencial para o desenvolvimento da fruticultura? Como é que o Senar enxerga essa oportunidade? Bem, como você disse, Goiás hoje é o nono maior produtor de banana do Brasil. E a gente, aqui no Estado, a gente importa essa fruta de outros estados, né? Minas Gerais, Bahia. E o nosso objetivo com esse simpósio é fazer com que a banana agricultura seja uma atividade atraente para o pequeno e médio produtor, né? E o Senar entra dando todo esse apoio. Desculpa a minha ignorância nisso, Flávio. Mas quando a gente fala que a gente é um dos principais produtores, de todo tipo da banana, da variedade de banana, tanto a prata, a ananica, da terra, como é que é isso? No Estado de Goiás, a nossa população, ela tem o hábito de consumir mais a banana maçã. Então, a produção da banana maçã aqui no Estado, ela é mais vista, tá? Nos outros estados, são outras variedades, né? Ah, tá. Então, o nosso carro-chefe é a banana maçã. É a banana maçã. Tá bom. E para quem se interessou, então, como é que faz para participar desse simpósio de bananaicultura? Como é que as pessoas podem se inscrever? Bom, vai acontecer agora no próximo dia 4, né? Então, quem estiver interessado, o simpósio vai ser transmitido pelo canal do YouTube e os participantes podem fazer a inscrição pelo site eventos.sistemafaeg.org.br. Tá. Então, o simpósio vai ser todo online ou vai ter participação também, vai ter um evento presencial? Ou não? Vai ser tudo pela internet? Vai ser tudo pela internet. Por segurança. É no momento desse que a gente está vivendo. Mas é claro que tudo vai ser bem explicadinho por lá, né? Perfeitamente. Isso mesmo. Ok, Flávio. Obrigada pela participação. Tenho certeza que tem muita gente ali que já se interessou e vai se inscrever sim, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, mudança no calendário de semeadura e colheita do girassol. E ainda começa a colheita da soja no sudoeste goiano. E previsão otimista, viu? Para a produção da safra 2021-2022. Já voltamos com o AgroRecord. A produção de soja estimada para a safra 2021-2022 é de mais de 14 milhões de toneladas. No sudoeste do estado, algumas fazendas onde as sementes foram lançadas no início do calendário do plantio, a colheita já começou. Veja agora na reportagem do James Matheus. Na fazenda onde a Renata trabalha, são cultivados cinco tipos de soja. Todos foram plantados no início de outubro de 2021. E as primeiras colheitas já começam a ser feitas. Aqui na nossa região, nós fomos uma das primeiras a estarmos colhendo. Começamos a nossa colheita no dia 15 de janeiro. Isso nos deu uma chance, a gente viu que ia ter uma abertura das chuvas, né? Porque nós estamos tendo muita chuva nessa época. Então nós conseguimos fazer uma dessecação onde a gente começou, que nós entramos já com a nossa colheita, no dia 15 de janeiro. A área plantada com soja em Goiás, nessa safra 2021-2022, é de quase 4 milhões de hectares. Um aumento de 6% se comparado com a safra anterior. Já a expectativa de produção é de quase 15 milhões de toneladas. 8% a mais que em 2021, quando foram colhidas pouco mais de 13 milhões de toneladas de grãos de soja. Esse crescimento é um crescimento que dificilmente se observa de um ano para o outro. É um crescimento muito robusto, é um crescimento de quase 300 mil hectares de um ano para o outro. É bastante significativo. Isso puxado principalmente pelos preços e margens bastante atrativas do setor nesse momento. No Brasil, a soja é considerada hoje a queridinha dos produtores rurais. E por conta disso, domina a produção agrícola de grãos. Tanto aqui em Goiás como a nível nacional, a soja é o carro-chefe da nossa produção agrícola de grãos. Em termos de área, a soja supera as outras culturas e muito. Temos, é claro, o milho também como uma cultura adjacente à soja, já que essas áreas de soja, especialmente as áreas mais precoces e do centro-sul do estado, vão ser sucedidas por milho, safrinha, milho segunda safra, sorgo segunda safra. Mas, sem dúvida, a soja é e continuará sendo o carro-chefe, pois é uma cultura que tem uma demanda muito agressiva no mundo. A soja é a fonte proteica mais utilizada no mundo hoje. Nós temos uma demanda interna e de exportação muito significativa e muito constante ao longo do tempo. Então, por todos esses fatores, a soja continuará sendo o carro-chefe da nossa agricultura. Um ponto que contribui muito com a soja é o aproveitamento da produção, que é quase que total. A nossa produção aqui na fazenda, nós fazemos muita área nossa, é campo de semente, onde nós temos uma parceria com a cooperativa. Então, quando a gente consegue a produção do campo de semente, a gente planta várias variedades aqui na fazenda. Nós plantamos hoje uma área de 2.100 hectares, onde todas são campos de semente para a cooperativa. Quando ela dá o campo de semente, vai. Quando não dá, vai o grão, aonde nós também depositamos na cooperativa. Alguma parte, nós já fizemos em torno de 30%, nós já fizemos contratos. Nós temos contratos a entregar com eles. E a outra parte, com certeza, nós vamos estar vendo a respeito da produção e vendo se a gente já faz a negociação agora ou guarda o grão no armazém da cooperativa. Mas um fator que tem dado dor de cabeça aos produtores e que deve atrapalhar novos recordes é o custo de produção, que nos últimos meses tem aumentado bastante. Para a safra que vem, esses custos de produção em elevação vão afetar, sem dúvida, a capacidade de expansão da área. Até porque, para essas áreas novas, áreas de abertura, fica muito difícil o produtor conseguir economizar em termos de fertilizantes, em termos de corretivos de solo. Ele vai conseguir economizar, usar as reservas de solo, principalmente nas áreas mais antigas. Então, o crescimento da área plantada para o ano que vem, ele não deverá ser tão significativo como observado agora. E olha, a abertura oficial da colheita de soja em Goiás, que seria no dia 19 de janeiro, foi adiada para o início de fevereiro, porque a estrutura montada para a solenidade caiu durante um temporal em Catalão, que vai sediar o evento. E esse excesso de umidade e falta de luminosidade nos dias de muita chuva também atrasaram um pouco o desenvolvimento de algumas lavouras. Lá em Rio Verde, o repórter James Matheus esteve também numa propriedade onde isso aconteceu. Dá só uma olhadinha. O Gonzaga Afonso cultiva soja há três anos. Nesta safra 2021-2022, ele começou a plantar mais cedo, por conta da chuva, que em 2021 também apareceu mais cedo. O produtor ficou bastante animado no início, com as chuvas regulares, no tempo certo, fazendo as suas aplicações na época certa. Mas foi passando o decorrer, as chuvas prolongaram. Então, se você pegar em média, já deve ter uma acumulada de uns 1.800 a 2.000 milímetros. Isso dentro de dois meses, mais ou menos, três meses. E essa grande quantidade de chuva se tornou um problemão para os produtores de soja. A planta precisa de luminosidade para ativar a ativação metabólica dela. Para ela entrar em fase de reprodução, encher os grãos. E para nós, ficou uns dias muito nublados. Sem falar que a chuva vai te atrapalhar também no termos de aplicação, manejo da lavoura. Está chovendo, você não tem como aplicar, a chuva lava o produto, em algumas áreas o maquinário não entra. O Gonzaga mesmo passou por essa situação. Por conta das constantes chuvas, ele atrasou a terceira aplicação de fungicidas na lavoura. Apesar do susto, a expectativa do Gonzaga é bem boa. Aqui ele plantou 100 hectares de soja, e pretende colher uma média de 70 sacos por cada hectare. Isso porque ele plantou a soja precoce, e também por conta da estiagem nesta última semana, possibilitando luminosidade para que a plantação chegue ao fim do ciclo. O planejamento é iniciar a colheita no próximo dia 28 de janeiro. Isso se a chuva não resolver aparecer em grande intensidade novamente. Uma planta pronta, já para época de colheita, você vai colher ela com umidade de grão em torno de 14, 13, seria o ideal para colheita. Então, se chove, a umidade do grão aumenta. Você não consegue colher, porque a maca não vai bater, não vai colher. E você também, se colher muito húmido, você vai levar para o armazém, e vai ter um desconto muito grande de umidade. E olha, a gente segue falando sobre a colheita da soja. Está com a gente agora o coordenador do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária, Leonardo Machado. Leonardo, obrigada pela disponibilidade de sempre nos atender aqui. O IFAG já tem um estimativo do percentual que foi colhido nessas primeiras semanas ali já? Perfeito. Em janeiro inicia a nossa colheita da nossa safra, uma safra grande com boas expectativas. Primeiras áreas irrigadas já foram colhidas, e agora a gente vai entrando nas áreas de sequeiro, que não possui nenhum tipo de irrigação. As produtividades dessa área irrigada, como era esperado, foram muito boas, e agora essas de sequeiros também estão apresentando bons números. E a expectativa, sim, é que a gente tenha uma produtividade. É, no ano passado a gente teve uma boa produção, né? Você acha que esse ano a gente vai superar essa expectativa? Com toda certeza. Podemos ter alguma dificuldade, como o ano foi muito chuvoso, que é bom, porém falta um pouco de sol, nunca também é 100%, né? Mas acreditamos que esse impacto dessa pouca luminosidade não deve atrapalhar as produtividades, e Goiás vai bater uma safra recorde esse ano. A gente tem recebido algumas participações no nosso WhatsApp, e o pessoal tem reclamado um pouco da questão do dessecante. Está faltando esse produto no mercado? Dois problemas ocorreram quando a gente fala que é dessecante. Primeiro, um produto foi retirado do mercado que era muito utilizado para fazer essa dessecação, que era o paraquat. Então a gente está utilizando apenas um, que é o dequat. E esse dequat tem uma oferta menor. Segundo ponto, a questão da pandemia, fretes marítimos muito complicados, reduziu muito a oferta desse produto aqui no Brasil. E aí o produtor está tendo uma certa dificuldade de encontrar aquelas entregas que estão bastante demoradas. Então o produtor está tendo que gerenciar essa questão dos dessecantes nessa safra. Está tendo uma dificuldade mesmo então, né? Sim. Leonardo, até quando deve ser concluída a colheita da soja dessa safra? Eu já te pergunto o seguinte, qual é o limite ideal para o plantio da safrinha? O ideal para o plantio da safrinha é final de fevereiro. Então o produtor tem agora o finalzinho de janeiro, que acaba aí na semana que vem, e todo fevereiro para fazer a colheita da soja e o plantio do milho. Em algumas regiões mais ao norte do estado, o Vale do Araguaia, essa plantio ele se alonga mais, porque o produtor faz a safrinha não com milho, com soco, com outro produto que não precisa muito estar trabalhando dentro dessa janela. Então acreditamos que a colheita agora é janeiro, fevereiro, março, início de abril já deve estar concluída. O mercado da soja, a gente sabe, né? Está em alta, segue essa tendência de alta. As exportações, por exemplo, devem continuar em crescimento? Sim, lembrando que os Estados Unidos antes da nossa colheita colheu uma safra boa, que deu uma certa estabilidade para o mercado, mas mesmo assim os preços mantiveram um bom patamar. O dólar também está elevado, permaneceu esse patamar. O único ruim nessa conta que a gente faz é a rentabilidade do produtor, uma vez que os insumos cresceram demais, né? Impactaram diretamente o custo de produção. E as exportações, acreditamos que vão ser umas exportações boas. A gente pode ter uma redução, não batendo os números do ano passado de exportações, por causa da quebra no sul do país, né? O sul do país teve uma dificuldade grande aí na sua colheita e isso pode fazer com que a safra brasileira não bata o recorde do ano passado e, consequentemente, as exportações também não. E aí é um efeito cascata, né? Que a gente sabe. O farelo de soja, por exemplo, que é a base para a produção de proteína animal. Esse ano, os pecuaristas devem se preparar para uma alta ainda maior no preço da ração? Eu acredito que a alta não, mas eu acho que uma certa estabilidade do preço que já vai sendo pago, que não é um preço barato, diga-se de passagem. Assim como a agricultura, a pecuária também sofre com esse custo de produção. Então, a gente pode estimar que os preços vão estar naqueles mesmos valores que foram trabalhados no ano passado. Você acha que não deve ultrapassar muito isso, não? Acredito que não, porque o ano passado foi um ano muito mais atípico que esse ano, né? A gente sofreu muito mais uns impactos. E esse ano, acreditamos que deve ter uma certa estabilidade nos preços. A gente espera um ano melhor, né, Leonardo? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, para todos, né? Que a colheita seja muito boa, que o plantio da safrinha seja muito bom, o desenvolvimento da safrinha seja bom, porque a gente teve problemas com o mercado do milho, né? O que impactou muito o produtor de aves, suínos, leite, corte, foi o milho. Por causa, realmente, da quebra desse produto na safrinha. E a gente espera que esse ano isso não ocorra. Esse ano não deve ter quebra no milho, né? Tudo correr bem, não. A gente teve problemas com falta de chuvas, né? No mês lá de abril, maio. E a expectativa nesse momento não é desse cenário. São boas chuvas. No geral, o produtor, então, pode ficar otimista? O cenário é otimista para todo mundo, né? Não só o produtor, mas que isso aí reflete em toda a sociedade. Todo mundo gera empregos e que a gente tenha um 2022 excelente para todo mundo. Se Deus quiser. Só rapidinho aqui, há uma expectativa de maior área do milho, por exemplo? Só porque a gente tocou no assunto do milho aqui. Você acha que há essa expectativa? Há uma expectativa de crescimento, mas principalmente de produtividade, né? O ano passado, a nossa produtividade média aqui no Estado ficou em torno de 40, 50 sacas para o Estado, por causa do clima. Esse ano, a gente quer voltar para os 100, 110 sacas. E aí a nossa produção crescer mais de 45%. Tomara, né? Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade em sempre nos atender aqui e trazer essas explicações. Estamos à disposição, sempre precisar. Obrigada, então, pela participação aqui conosco. Olha, o governo de Goiás alterou o calendário de semeadura e colheita do girassol aqui no Estado. A repórter Delúcia Marques tem os detalhes para a gente. O período de semeadura será até o dia 31 de março e o de colheita até 15 de julho. O objetivo é atualizar as medidas sanitárias a fim de conter as plantas voluntárias de soja e evitar a incidência e disseminação da ferrugem asiática. Vale lembrar que o último levantamento da Conab prevê crescimento de 68% na produção de girassol em Goiás, com 33,6 mil toneladas na safra 2021-2022. Atualmente, o Estado é o maior produtor do grão no país e deve manter essa posição na atual safra. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção de grãos, como girassol, deve alcançar números expressivos na safra de 2021 e 2022. O que é, né, gente? A gente não cansa de se admirar. Agora é a hora dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos começar com o curso de avicultura básica na cidade de Goiás. Vamos encher a tela aqui para ter as informações para você, telespectador. Do dia 7 ao dia 9 de fevereiro, informações no Sindicato Rural da cidade de Goiás. Tem também curso de produção artesanal de cachaça em Silvânia, entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Informações no Sindicato Rural de Silvânia. E tem ainda a opção de educação à distância, curso de produção animal horsemanship, que ensina, de forma simples e didática, a importância do relacionamento entre ser humano e cavalo, que, aliás, é fantástico, né? Matrículas até 7 de fevereiro, tá? As informações estão no site ead.senargo.org.br. Informações sobre outros cursos, você pode procurar no Sindicato Rural da sua cidade ou no site sistemafaeg.com.br.senar. A seguir, no quadro Agro Responde, porque a manga fica bonita por fora, quando tem algumas partes podres por dentro, hein? Gente, como é que fica difícil a gente escolher também, né? E você vai conhecer uma variedade de limão siciliana adaptada ao clima da nossa região. Eu volto já, já. Estamos de volta com o Agro Record, mostrando como está o mercado, hein? A gente começa pela cotação do milho. Vamos ver? A saca de 60 quilos está em R$ 80,00 em Silvânia. Dá só uma olhada aqui. Em Caiapônia, R$ 81,45. A variação da semana em Goiás é positiva, de 2,10%. Vamos agora virar para a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 157,62 em São João da Aliança. Em Catalão, a saca é vendida a R$ 163,62. Variação da semana também positiva, no caso da soja, de 2,65%. E a arroba do boi está a R$ 311,00 em Cidade Ocidental. Em Goiânia, é negociada a R$ 314,75. Variação na semana é negativa, de 0,31%. Olha, com o alto custo de produção dos animais e a grande demanda externa, o preço da carne não para de subir. E a variação de preço para o consumidor também é muito grande. A diferença de um lugar para o outro pode chegar a 100%, como mostra Natália Mendoza. Na hora de comprar a carne, o consumidor pensa, repensa e tenta escolher o que tem um valor que cabe no bolso. Mas está difícil, viu? Puxado, né? O alvo não aumenta nada o salário e a carne quase dobra de preço. Nesse açougue, o quilo da costela bovina está saindo por R$ 22,95, mas já foi R$ 17,00. O assém está R$ 32,95, mas já foi vendido por R$ 26,00. Uma pesquisa feita pelo Procon Goiânia em 11 açougues mostrou que houve variação de preços em 21 tipos de cortes de carne bovina, suína e de frango. Em algumas situações, a diferença de preços de um lugar para o outro chega a 100%. A picanha, por exemplo, ela está a 103% de diferença de um local para o outro. Lógico que é uma carne aí que com esse aumento não está em todas as mesas, está sendo uma raridade consumi-la. Mas o assém, que é uma carne muito popular, elas têm uma variação de 83%. Isso mostra a importância da pesquisa por parte do consumidor goianiense. A justificativa para o aumento pode estar no preço dos insumos utilizados na criação do gado. Uma bola de arame que se comprava por R$ 90,00, hoje está R$ 200,00. O adubo subiu, a ração subiu, tudo subiu muito para o produtor rural. Teve coisa que triplicou, que quadruplicou. Isso interfere no valor final na formação do preço. Essa chefe de cozinha acredita que pesquisar ainda é a melhor opção. Mas quem não tem tempo tem que fazer o que tem e render mais. Sempre fazer a carne ao molho, que ela rende mais. Nunca fritar, porque fritar ela reduz muito. Sempre fazer cozida no molho de tomate ou no molho de açafrão. Eu já fiz muito estrogonofe com casca de banana. No site do Procon Goiânia tem uma lista com preços e nomes de açougue de diferentes regiões da capital. Na dúvida, basta entrar lá e procurar pelos melhores preços. Entra no site www.goiania.gov.gov.br, analisa a nossa pesquisa. Lá tem nomes de estabelecimentos, tem valores que você pode ter uma noção. Então a gente fala para o consumidor, primeiro, faça lista. Saiba aquilo que você precisa comprar para não comprar a mais. Pesquise bastante. Quando pesquisar, chegou no local, vai comprar a carne, olha o cheiro, olha a cor. Às vezes tem ali uma carne que está perdida, por isso que está com preço mais barato. É, gente, essa dica de fazer ao molho realmente é boa, rende bastante. Aquela coisa de quando chega uma visita, vai uma visita, coloca o molho e a carne fritinha. A hora que você olha na panela, vê aquele tamanzinho, você fala, meu Deus, parece que ficou tão pequenininho com o preço que está valendo ouro. E olha, falando ainda de preço dos alimentos, ele aumentou quase 30% em todo o mundo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias do Agro, que começa pelos assuntos nacionais. Olha aqui. O Brasil arrecadou mais de 150 milhões de dólares com a exportação de uva entre dezembro e janeiro de 2021, de acordo com a equipe de hortifruti do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Esse valor significa uma alta de 43% em relação a 2020. Em volume, o crescimento ultrapassa os 50%. Novidade sobre os búfalos que foram abandonados em uma fazenda em Brotas, no interior de São Paulo. A justiça deu a tutela definitiva dos mais de mil animais para uma ONG na cidade de Dois Córregos. A ONG já cuidava deles desde dezembro. Os animais foram encontrados em situação de maus tratos, em péssimas condições, passando sede e fome. O segurança responsável pela fazenda foi preso, mas o dono ainda está foragido. Cenário das chuvas em Minas Gerais, em Governador Valadares, no interior do estado, uma cena curiosa. Teve gente pescando na lama, depois que o maior rio da cidade transbordou e alagou alguns bairros. No vídeo gravado por moradores, é possível ver os pescadores se divertindo, correndo atrás de peixes com uma peneira. Os alimentos ficaram mais caros em todo o mundo, segundo apontam dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Em 2021, o índice de preço dos alimentos foi em média 125,7%, o que representa um aumento de 28,1%, comparando com o ano anterior. O preço dos cereais atingiu o maior nível desde 2012, ficou em média 27,2% superior a 2020. O milho teve um aumento de 44%, já o arroz caiu 4% e o trigo teve um aumento de 31,3%. O açúcar subiu quase 30%, maior nível desde 2016. As carnes registraram alta de 12,7%. As negociações de uma feira de cafés especiais, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, podem render mais de 20 milhões de dólares nos próximos meses para o Brasil. A World of Coffee reuniu representantes de países produtores de café. O Brasil esteve presente com a BSCA, que é uma associação brasileira de cafés especiais e 19 empresas associadas de produtores e exportadores. Nos estandes, promoções de cafés especiais, degustação e rodadas de negócios. E olha esta cena registrada na Austrália. Uma bebê com pouco mais de um ano de idade encantou os internautas. A menina é a melhor amiga de um cavalo. Ela foi filmada pela mãe andando pela fazenda da família. No vídeo, ela vai puxando o cavalo pela rédea na maior calma. E repare só o tamanho dela comparado com o do animal. Que coisa mais linda, gente! Toquinho de gente puxando aquele cavalo, né? Já pensou? Hein? Pelo amor de Deus, é muita coragem, né? Ficar ali domando o animalzinho ali, a mãe deixar, mas é porque já é familiarizada, né? Não adianta. Ó, chegou a hora de você tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O Boa Nergis, nosso telespectador de Goiânia, tem uns pés de manga no quintal. Mas olha só o que acontece com as frutas dele. As mangas são lindas por fora, bonitas, parecem perfeitas, né? Só que aí quando corta, estão estragadas por dentro. Ele quer saber o que causa isso e como evitar esse problema. Seu Boa Nergis, o José Luiz Pereira, que é coordenador regional da EMATER e especialista em fruticultura, mandou uma resposta para a sua dúvida. Olha só. Gostaria de dizer para você que esse problema não é doença, e sim fisiológico. É um problema com adubação, tá? Seria melhor você procurar um especialista para identificar quais os nutrientes que estão faltando no seu pomar. Quando ela começa a amadurecer próximo ao caroço e mantém por fora ainda verde. E com o tempo ela começa a pudecer de dentro para fora, né? Esse é um problema fisiológico completamente. Então pode ser uma deficiência de fósforo, de zinco, de boro, de ferro, né? Tudo pode provocar. Ou o desequilíbrio desses nutrientes também provoca esse tipo de anomalia. Então o melhor a fazer hoje seria procurar um especialista para identificar. Mas não é doença. O sintoma começa essa puridão e também é comum dar essa pinta por fora às vezes e fazer uma pequena rachadura. Então isso é comum quando dá esse problema, principalmente na variedade tomes. As variedades tomes realmente são muito mais susceptíveis. Quando isso acontece, costumam perder até 70% da manga daquele pé. E por falar nessa variedade, esses dias mesmo eu comprei dessa manga que é gostosa de fazer ensalada, né? E tudo. E estava exatamente assim. A que eu comprei, né? Enfim, no mercado e tudo. E estava assim, bonitona por fora. Eu falei, nossa, essa manga está bonita. Na hora que partiu a manga estava do mesmo jeito, viu? Seu bom, Ernesto, não está sozinho nessa, não. E você, telespectador, também pode mandar a sua dúvida para a gente, viu? Não esqueça de mandar o seu nome, o lugar onde fica a propriedade. E lembrando que é importante, né? Que você faça a imagem com o celular deitado, que a gente consegue encher a tela. Fica melhor até para o telespectador assistir e entender tudo, viu? Participe do nosso Agro Responde. O seu divino de Aparecida de Goiânia compartilhou com a gente a produção do milho que ele resolveu cultivar no quintal de casa. Gente, ele ficou muito satisfeito com o resultado, viu? Ele mandou imagens da plantação e das espigas também. Vamos ver aí. Apesar de pequena, a colheita dá para fazer até refogada ali, um pouco de pamonha também. Que delícia, né? E você pode também compartilhar com a gente imagens da sua plantação ou da sua criação. Mande também uma sugestão de reportagem para a gente. Seu divino ficou bonito, hein? Pode chamar a gente, vem para comer uma pamonha que a gente adora, né? Olha lá, seu divino está orgulhoso da plantação dele. E com razão, né, gente? É pequenininha, em casa, no quintal, mas aí é mais saboroso ainda, não é? Olha, há cerca de 10 anos, a Ematera Goiás começou uma pesquisa com o limão siciliano para desenvolver uma variedade que seja mais adaptada ao clima da região central do Brasil. Depois das etapas de desenvolvimento das sementes e enxertos, chegou a hora de disponibilizar as mudas para alguns produtores. O Leonardo Gonçalves foi ver com a gente como é que está esse experimento. O Célio tem uma propriedade rural na região de Anápolis e ele foi um dos selecionados pela Emater para cultivar uma nova variedade de limão que agrada muito os consumidores, o siciliano, variedade que não era cultivada em Goiás. O produtor ficou feliz em ter sido escolhido pelos técnicos e as mudas já estão no chão. Elas estão sendo cultivadas de acordo com as orientações dos pesquisadores da Emater. A gente vai plantar para ver o que dá, se vai produzir, se vai ser viável, se não vai ser. Então, se trata de pesquisa, a gente está sempre tentando alguma coisa melhor. Então, vamos arriscar para ver o que vai acontecer. Eles estão acompanhando, a gente está fazendo a adubação correta e vamos ver a produtividade, o que vai acontecer. As mudas são novinhas. Tem menos de 30 dias que foram transplantadas para cá. O espaçamento de 7 metros entre plantas e a cova foi feita de acordo com a recomendação. 60 centímetros de profundidade e a adubação foi correta. Aqui foi adubado com esteco de galinha, esteco de gado, calcário. As covas foram abertas a 60 centímetros com um trado de trator. Foi adubado tudo e foi plantada a muda. Além disso, o Célio já fez a poda para dar força à raiz do limoeiro. Geralmente a muda vem com a formação de três galhas, né? Então, geralmente o poda eu faço a formação aqui na roça mesmo. Desde quando eu poder ali em cima, vai fortalecer mais a soltar raiz embaixo. Então, a gente faz a poda, a formação dela já vai sair daqui agora. O Célio faz parte de um grupo de produtores que foram escolhidos para participar da pesquisa feita pela Emater Goiás sobre o limão da variedade siciliano, que é encontrado principalmente em terras de São Paulo e Bahia. Os pesquisadores da Emater selecionaram cinco produtores da região de Anápolis para continuar essa pesquisa. Cada produtor recebeu dez mudas. E agora, quem vai explicar melhor para a gente como tudo começou, como essa pesquisa começou, é o Marcos Coelho, que é engenheiro agrônomo da Emater. Marcos, essa pesquisa começou lá atrás, há cerca de dez anos. Qual que é o objetivo? Como que foi feita essa pesquisa? Bom, o objetivo da pesquisa é desenvolver materiais de limão siciliano adaptados para cultivo na nossa região e que tenham características semelhantes ou superiores à do limão siciliano importado, que é o grande padrão de comércio e de desejo do produtor rural e do consumidor. Nisso, nós estamos procurando variedades com teor de caldo superior, com espessura de casca adequada, mais fina de preferência, para facilitar o manuseio desses produtos, e também com características de produção que sejam compatíveis com as plantas de limão siciliano cultivadas principalmente no estado de São Paulo, que hoje é o principal produtor nacional. Segundo os pesquisadores, o limão siciliano pode ser cultivado em Goiás, já que aqui tudo colabora para a produção, clima, terra boa e adubação. Esse experimento vai terminar daqui uns quatro ou cinco anos, mas já é grande a expectativa com o resultado do limão siciliano em terras goianas, ainda mais pelo valor comercial da fruta. Foram feitos os semeios de várias sementes de limão, isso há quase dez anos atrás, foram selecionadas plântulas específicas de cada uma dessas sementes, que foram levadas então para cultivo em casa de vegetação, e depois foram levadas a campo. Com as primeiras produções, foram então selecionadas aquelas plantas que teriam condições de características desejáveis. Inclusive, as 60 mudas clonadas que estão na Estação Experimental de Anápolis têm surpreendido os pesquisadores, tanto na questão de qualidade quanto na produção. Por isso, Goiás, em breve, poderá ser um potencial produtor de limão siciliano. O que se pretende com a clonagem é exatamente isso, que as plantas que produziram lá elas produzam a mesma coisa nessas mudas que foram feitas nos enxertos. O que o Marcos está falando, gente, é que há uma grande chance de Goiás se tornar um produtor de limão siciliano, já que a estimativa é que 50% do limão siciliano consumido aqui no Brasil vem de fora, de outros países, como Tailândia, como Filipinas e também a Itália. Existe mesmo essa objetiva aí, essa expectativa de que seja produzida aqui no Brasil? Sim, principalmente no estado de Goiás. No Brasil, hoje, os principais produtores é o estado de São Paulo, seguido da Bahia. E praticamente, Goiás não tem produção ainda. Então, com isso, você tendo a produção no estado de Goiás, você evita a entrada de frutos que podem ser portadores de doenças que não existem hoje no estado de Goiás. E que, se chegarem, seria um grande prejuízo para a citricultura do estado de Goiás, que é uma citricultura hoje que está crescendo muito, está expandindo e com uma produção, característica de produção, bastante interessante. Então, o seu objetivo é também evitar a entrada de doenças no estado. As mudas ainda não estão em fase de doação. Por enquanto, os técnicos avaliam o desenvolvimento. Mas já se sabe que, em breve, Goiás possa ser um grande produtor desta variedade. A expectativa é de disponibilizar as mudas para os produtores rurais, para o cultivo em escala comercial. Inicialmente, é fazer essa verificação de adaptação. Um segundo momento seria terceirizar a produção de mudas para viveiristas, já que são credenciados junto ao Ministério da Agricultura e Agrodefesa para fazer essa parte de comercialização. Então, a gente teria o material genético original e disponibilizaria, então, o material propagativo para que seja feita a produção de mudas. É rentável? Produz bem o limoeiro? Sim. As nossas condições de clima são bastante favoráveis à produção de limão. E essa vai, então, se tornar mais uma alternativa, especialmente pelo valor agregado que ele tem. Porque hoje, o limão siciliano tem um preço três a quatro vezes maior do que o limão tradicional, o tai chi, que a gente comercializa aqui no Estado. Eu adoro todo tipo de limão. China, inclusive, que tem muita gente que acha que é muito forte. Mas o limão siciliano, de fato, ele tem um sabor, né? Até para a comida, assim, ele realça mais, né? Que bom a gente saber disso aí. Olha, o AgroRecord de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri